Foi voltando pela estrada de um show em Bauru Era quase meia noite, eu cansado pra chuchu Ao meu lado Paulo Freire, violeiro sem qual Testemunho incontestável dessa história abismal Numa curva lá da serra, descendo por o TT O carro desgovernou sem que eu soubesse por quê Um carro doce com seis vezes, pensei que nós ia morrer Foi batendo uma mangueira, eu só vi manga descer Eu ia para o Paulinho, vi que ele estava bem Tocou na sua viola, que soava bem também Fui andando até estrada, para procurar ajuda Deu uma cara a fompar, com a dona cabeludo Sua voz era bonita, muito louca e sensual Logo me volteu nos braços, perguntou Você tá legal? A noite era muito escura e não dava bem pra ver Mas que ela tava gelada e isso eu pude perceber Eu fiquei arrepiado bem no meio do verão Seus lindos cabelos, louro, não sentia compaixão Eu fiz o sinal da gruta, mas aquela cortesã Já estava me agrastando para a sua caravana Ainda estava atordoado pela bruta colisão Fomos inclusive preocupados e o Paulinho estava bando Ela me beijou na boca, não preocupa com ele não Vamos namorar gostoso nessa baita escuridão Eu achei interessante Ela me beijou sem dor Só nos beijos que ela dava Tinha gosto de giló Porém, noite igual aquela Acontece todo dia Apreventei bem o momento Pra namorar, a faria A sua pele macia Feio meu sangue subir Suas pernas me enrolavam Feito uma sucuri Foi cheirar o seu pescoço Ela veio me impedir Nunca olhe no meu olho Ela disse para mim Nós já estava no bem banho Pitando um bom cigarrinho O remorso me acordou Cara, esqueci do Paulinho O coitado lá no carro No fundo da ribanceira É eu aqui me divertindo Já passou uma noite inteira Sem querer virei pro lado Qualquer coisa eu enganchei E o cabelo brilhante Por acaso eu arranquei A loura saiu voando Resumiu minha eternidade O carro subiu também Eu juro que isso é verdade Mas que sendo horripilante Fui pensando no caminho Vão dizer que eu tô maluco O que que eu falo do Paulinho? É aí que eu vejo ele Tomando o seu instrumento Uma moça que dançava Pulando que nem jumento Eu gritei Nossa Senhora Sai de mim é uma penada Como é que isso é possível Sinda agora lá na estrada Vi ela sair voando Bonfando descabelada Com sua caravã de prata Trepelando a madrugada É aí que aquela cena Outra vez aconteceu Uma corda da viola Enroscou o cabelo seu A loura saiu voando Cabeça não tinha linha Eu fiquei de boca aberta Paulinho também que eu vi Nós fiquemos em silêncio Correu com o carro para estrada Movimento se formando Já raiava a arborada Ainda sem dizer palavra Vamos mortando pra casa Com um coração por dentro Consumindo feito braço Num posto de gasolina Na cidade de Martim Fomos tomar um café E despertar devagarinho De repente o sentimento Que sobrou daquela dor Foi se apresentando No cravo estrada No peito açoio No temer no escapatório A capricho da natureza Ver que o destino do homem É confrontar com a tristeza E arrastar essa saudade Densa, turva, escura, espessa E querer beijar na boca Deu uma loia sem caber Deu uma loia sem caber Oke! Aplausos!